Música Nossa época é nosso tempo, salões estão lotados, esta é a cota, mostra sua face, a minha personalidade é o som Na caminhada levantando nossa estrela, construindo e escrevendo novo som Esta é a nossa época e represento por aqui, a cota certa é ser pessoas conscientes com razão Sou a pessoa que assombra aquele mal intencionado, não gosto de tocar neste assunto, mas ei, considera sabedoria Devemos deixar tudo equilibrado, trocar uma ideia, apaziguar aquela cena e viver uma vida de verdade Ao pop e som, ao nosso ritmo, estou aqui e não quero mal algum, já fui lançado no declínio e voltei Fique impressionado com pessoas que não entendem a nossa arte, faça verdadeira arte Ao pop e som, ao nosso ritmo, ao pop e som, vestido exclusivo natural Não vamos perder tempo, o brinde da vitória nos aguarda, após aquelas cenas, custou chegar aqui Mas ei, dispenso o vinho amargo, dispenso a mentira e falsidade Fico nesta parte, esta cena, aquela parte aqui Pessoa sempre idealista ao pensamento, cortando aquele assunto E você que faz seu corre, falando com o cliente em plena sexta noite O seu plantão já excedeu? Faça alguma coisa, vá pra algum lugar, seja livre e se divirta Confias que ultimamente ando sem tempo, a milhão tem a do som Esta nova era, a virada e o som, fazendo o máximo para te influenciar Aqui é o Vozes, no século XXI Sou reflexo do espelho, sou igual a você, com pensamento e personalidade diferente Agora o relógio marca altas horas e eu aqui na caminhada, escrevendo tudo isto Mas na realidade, queremos nosso tempo, agora sente aquele verde Este é um novo som, uma nova atitude que te atinge Neste mundo, a personalidade é indiscutível, a sua atitude é decisiva Abraça coisas boas, faça revolução em sua mente, medite-se da baf Este é o meu recado e não termina por aqui, custou chegar aqui Agora sou músico, poeta e autor, o som é a nossa arte e estou em todo lugar Aqui é o Vozes, no século XXI Sou reflexo do espelho, sou igual a você, com pensamento e personalidade diferente Agora o relógio marca altas horas e eu aqui na caminhada, escrevendo tudo isto Mas na realidade, queremos nosso tempo, agora sente aquele verde Este é um novo som, uma nova atitude que te atinge Neste mundo, a personalidade é indiscutível, a sua atitude é decisiva Abraça coisas boas, faça revolução em sua mente, medite-se da baf Este é o meu recado e não termina por aqui, custou chegar aqui Agora sou músico, poeta e autor, o som é a nossa arte e estou em todo lugar Gosto deste tempo, essa é a minha vida, tome este rumo, essa é a nossa rima Gosto deste tempo, a nossa rima